Agora há pouco teve manifestação de motociclistas na região norte por causa daquele rapaz que morreu num acidente no final de semana. O motivo deste protesto é a morte do motoboy Hugo Leonardo de Lima, de 26 anos. Na madrugada deste domingo, ele vinha por esta rua quando se chocou contra um automóvel Santana, que vinha pela Winston Churchill para fazer o cruzamento e entrar na Avenida da Liberdade. O motorista fugiu sem prestar socorro. Aqui conosco está o Leandro Rodrigues, ele organizou este protesto. Quais são as principais reivindicações, Leandro? Boa tarde. Boa tarde. Infelizmente, mais um protesto. Esperamos que esse, pelo menos o poder público, olhe para a gente. Não tem sinalização aqui? É um cruzamento precário, não sabe o que pode virar ou não, não tem praca de sinalização. Não só aqui, vários pontos, como os outros que nós fizemos protestos também. Fomos até criticados porque foi um rapaz de 17 anos. A gente não está sabendo, querendo saber a menor idade. Saber uma solução para o local e mais atenção para quem trabalha com moto que hoje não está tendo. No caso, o Hugo estava voltando para casa, não estava mais trabalhando. Vocês são profissionais que são muito cobrados pela agilidade na entrega dos seus produtos. Com relação a isso, fica complicado cobrar mais segurança. Com relação a isso, como é que vocês estão trabalhando uma conscientização dos profissionais, também dos patrões, tem essa conscientização, como é que está? De ambas as partes, porque hoje a população só quer saber de criticar a gente. Mas quando pede o lanche, eu estou cansado de dizer isso. A pizza, o remédio, eles querem rápido. E não tem como. A gente andar devagar, vai ser cancelado os pedidos, a gente ganha por entrega. Os patrões também não dão atenção especial para a gente, que vários locais não tem nenhum abrigo para o motoqueiro esperar a entrega. Entre uma entrega e outra, vários sem registro. Obrigado, Leandro Rodrigues, pelas informações. Vitor Struc, para o Tempo Quente. Muito obrigado, Vitor, pelas informações. É, rapaz, é uma sucessão de imprudência, de desrespeito, sabe, de falta de atenção. Não adianta só colocar, começar a colocar a culpa agora nos patrões. Falar, ah, os patrões são os responsáveis. Ah, porque a gente liga e quer uma entrega rápida. Tá, eu quando ligo numa pizzaria e que eu quero uma entrega rápida, eu não quero que o cara entregue ela cinco minutos depois. Você espera ali, você sabe, mais ou menos. De 30 a 40 minutos o pessoal fala. Quando passa de uma hora e meia, você vai ligar para ele. Não é 30, 40 minutos, é uma hora e meia? Então, já passou do tempo, não é que o pessoal quer, exige rapidez. Não, quando você liga no estabelecimento e pede para entregar rapidinho, ah, não, eu quero uma pizza, eu quero um lanche. Você não vai exigir que o cara em cinco, dez minutos esteja na tua casa. Agora, se prometeram para você 30, 40 minutos, demorou uma hora e meia e não chegou, você vai ligar lá, oh, mas já foi uma hora e meia e não chegou ainda. Tem tudo isso aí também. Agora, a gente tem que ser muito justo, muito correto. Alguns motociclistas fazem, olha, há barbaridades no trânsito de Londrina. Não estou falando o caso desse jovem que morreu. Longe disso, não estou falando. Estou falando o que a gente vê no dia a dia, entendeu? A imprudência no trânsito, tanto de alguns motociclistas quanto de motoristas também. Ou seja, é preciso respeito de ambas as partes.